Lívia! Oi! E aí? Tudo bem? Eu sou o Érico, a gente vai voar juntos aí. Que bom! E aí, tá tranquila? Eu tô, eu tô ansiosa. Ansiosa? Deixa eu ver a mãozinha como é que tá aí. Tremeu, hein? E aí? Vamos lá então? Tá com quem aí? Tá sozinha pra emoção? Estou, tô com a Sofia. E eu, lógico, né? Eu vou com tudo. E eu vou ficar aqui recendo. Vamos lá? Pra quem tá aqui também. Aí, pai. Bora lá? Deita aí. E aí? Agora sim, hein? A primeira etapa de emoção é essa aqui, o tratorzinho. Você viu? É sim, hein? O que faz balança é o tratorzinho. É, isso aí. Vamos lá, vamos caprichar. Agora sim. Aê! Agora vai, todo mundo de novo. Agora vamos. Vamos lá. Eu sabia que eu ia saltar hoje. Ela tá desmanchando tudo que eu fiz aqui. E aí, amiga. Aê! Agora não vai, hein? Vamos lá. Tchau, pai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai, 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 vamos lá. Olha aqui, amiga. Aê! Eu falei que eu vinha! É, Murilo, você perdeu! É, Murilo, você perdeu! É, Murilo. Mor lindo. É, Murilo! Boas Traveis. Música Tudo bem? Curtiu? Muito bem! Valeu, Olivia! Tchau! Olha as túveis aí, hein? Olha o que é que a gente tá no centro aqui, né? Beleza? Olha o seguinte, a gente vai pousar agora, a Olivia saltou, dirigiu o paraquedas, gostou? Demais, demais! Deixa eu ir embora aí já, vamos pousar agora, valeu! Tchau! 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 Tchau!